Quando chega um paciente para você, quais técnicas você usa para ajudar ele a trilhar esse caminho da busca pelo sentido? Bom, a técnica principal é o diálogo socrático. O diálogo socrático é justamente perguntas. São perguntas que a gente vai fazer para que a pessoa refleta se ela está em busca, se ela está vivendo com sentido. E se ela está em busca, aí a gente parte de outras formas de auxiliar essa pessoa nessa busca, nesse encontrar do sentido. Mas muito pelo diálogo, pelo encontro, pelas perguntas. Quando as pessoas chegam em você para ter sua ajuda, o que você diria que são os sintomas dessa pessoa, que ela se sente sem sentido? O que ela apresenta para você? O que ela está sentindo? Bom, alguns sinais de que a pessoa não está vivendo com sentido têm a ver com, por exemplo, drogadição. É uma forma de a gente já perceber que pouca pessoa pode não estar vivendo com sentido. A questão da agressividade, ser uma pessoa muito agressiva, ser uma pessoa muito voltada para o sexo. Uma necessidade muito grande, vários parceiros. Uma pessoa mais consumista, como a gente já mencionou. Então, assim, tem alguns indícios ali que a gente consegue perceber. Ela está sempre buscando prazer? Como é que é isso? Prazer ou poder. Interessante isso. É uma busca frequente, como que insaciável. Porque quando a pessoa encontra os sentidos, é uma forma de preenchimento, digamos assim. Então, é meio que ela já vê que não precisa mais ir atrás de todo aquele prazer ou de ter todo aquele poder de ser o cara mais poderoso da cidade e tal. Entendi. A pessoa, quando ela entende isso, quando ela para e pensa, tá, beleza, eu sou esse cara que busca prazer, que busca poder e eu vejo minha vida sem sentido. Eu não vejo minha vida como vale a pena viver. Perceber, qual que é o próximo passo pra essa pessoa, assim? Provavelmente você vai falar terapia, mas algo que ela pode trabalhar nela mesma, pelo menos aos poucos, pra quem sabe, pra uma terapia. Perceber já é um grande passo, né? Já é um grande avanço. Perceber, e é como a gente já conversou, se questionar. Sabe pra que que eu estou fazendo isso? Ou por que eu estou cogitando aquilo? Essa reflexão, assim, já é de grande auxílio pra você escolher de forma consciente. Mas aí se o porquê dela for o prazer, por exemplo? Se ela fala assim, ah, por que que eu estou escolhendo isso? Aí vai vir na cabeça dela. Porque eu quero, sei lá, e ter mais prazer. É uma escolha, né? Então, a partir daí que ela identificou que é isso mesmo, já sabe, de certa forma, onde isso pode conduzir. Então, assim, até que ponto será sustentável. A gente não sabe, né? A própria pessoa vai verificar isso, até que ponto isso vai ser sustentável pra ela.